Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com o médico especialista. Oi, pessoal! Esse é o Papo de Tentante. Hoje nós estamos tentando um novo formato. Então, vim trazer aqui para vocês também o Dr. Marcelo. Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos. Agradeço o convite. Espero poder contribuir com vocês. Bom, até porque, gente, hoje a gente vai falar sobre chances de sucesso no tratamento. Então, nada melhor porque basicamente é uma junção da parte clínica e da parte laboratorial, né? Às vezes a gente vê muito a fachada, né, Marcelo? E a gente tem que pensar. E quem aqui não gosta de ver os vídeos do berçário? É verdade. Lá dentro acontece muita coisa. A mágica acontece dentro do laboratório. Então, eu espero poder trazer para vocês um pouquinho do que acontece lá e o que contribuir, o que pode contribuir para o tratamento de vocês. Perfeito. Bom, e eu acho, Marcelo, que para a gente falar em chances de sucesso, a gente pensa muito nessa questão da gravidez, seja espontânea, seja no tratamento. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender a nossa fertilidade como ser humano, né? E eu acho que nesse ponto você, como biólogo, pode falar melhor do que ninguém. A gente forma uma quantidade maior de embriões que não tem o mesmo potencial se a gente for comparar com outras, né? Outras espécies, né? Exatamente. A gente tem uma chance menor de sucesso da gravidez, né? A gente tem que tentar mais para obter a gravidez do que outras espécies, normalmente. É. E aí, o que acontece? Quando a gente fala nesse sentido, para vocês terem uma noção, quando a gente fala em chances de engravidar de forma espontânea, nós, no ápice da vida reprodutiva, até ali por volta dos 30, 35 anos, a gente vai estar falando em torno de 18, 20% de chances ao mês de gravidez espontânea, né? Então, na hora que a gente imagina que, poxa, 80% desses casais que falam, tudo bem, não engravidou naquele primeiro mês, não, né? Mas, por outro lado, depois de um ano de tentativas espontâneas, a gente chega em 85% nessa mesma idade. E aí, aqueles 15% são, né, diagnosticados com infertilidade para a gente poder buscar o tratamento, né? Isso mesmo. Então, a gente entende que a gente, como ser humano, tem realmente limitações e os tratamentos, eles buscam contornar tudo isso, né, Marcelo? Então, a gente tentar otimizar tanto a parte da nossa fertilidade natural e os processos que a gente consiga controlar, né? Exatamente. É. E aí, então, entendendo tudo isso, já ajuda a gente a falar um pouquinho melhor sobre as chances de sucesso do tratamento. Porque, por exemplo, tratamentos de baixa complexidade, como o namoro programado, a inseminação, eles têm o objetivo de tentar otimizar, né? Tentar sincronizar ali esse momento, né? Das tentativas, de certa forma, espontâneas, né? Enquanto a fertilização in vitro, a gente formar um embriãozinho no laboratório, vai trazer um pouco mais de informação, de controle, de certa forma, né? E com isso, otimizar um pouco as chances de sucesso. E aí, mais pra frente, agora que a gente tá entendendo tudo isso, eu vou pedir pro Marcelo falar um pouquinho, né, Marcelo? Dessa parte da importância do laboratório falando em chances de sucesso. Porque é o que você falou, acontece muita coisa, né? Exatamente. Então, nesse caso, a baixa complexidade, né? Os tratamentos de baixa complexidade, eles não trazem muita informação da parte laboratorial, né? A gente tem acesso a menos informações do que produzir o embrião, né? Então, a inseminação in vitro, a gente sabe da qualidade seminal, mas a gente não consegue saber sobre o desenvolvimento embrionário, a quantidade e qualidade desses ovos. E na fertilização in vitro, não. Então, a gente, obtendo esses ovos, tendo o material, a gente já sabe da qualidade deles, de como eles estão se comportando, se o desenvolvimento embrionário tá acontecendo da forma correta e nos dá ferramentas, realmente, pra a gente poder melhorar, né, nos próximos ciclos, ter estratégias adicionais a um tratamento de fertilização. É, exatamente. Você leu o pensamento, que é justamente esse, né? Assim, falando em tratamentos de baixa complexidade, a gente vai pensar em tentativas, às vezes, mais a médio prazo, porque a gente tem menos informação, né? Então, é um tratamento que precisa ser muito bem indicado. A gente tem que olhar o contexto como um todo, né? Pra saber se é a melhor opção. Por outro lado, né, quando a gente pensa na fertilização, trazendo mais informações, a gente vai tentando buscar outras estratégias, né, pra aumentar o sucesso. E é um tratamento que vem cada vez mais melhorando as taxas de sucesso. Se a gente for ver, é bem recente, né? O primeiro bebê, a Louise Brown, tem pouco mais de 40 anos, né? Isso, exatamente. E de lá pra cá, muitas coisas foram descobertas, muitas coisas vêm sendo estudadas, e a gente tem que procurar isso também, né? Procurar estar sempre atualizado pro que vai ter de novo pra tentar melhorar pras pacientes. É, na inseminação, nesse caso, não teve muita melhora. A gente não tem diferença nos tratamentos de baixa complexidade, de 10, de 20 anos atrás. A inseminação continua sendo realizada de forma semelhante. Já a fertilização in vitro, não, né? De 20 anos pra cá, né, e o nosso laboratório acompanhou a transição de várias tecnologias, de várias melhoras, né, da qualidade do laboratório, dos processos de fertilização, dos materiais utilizados. A gente acompanhou o surgimento do time-lapse, até mesmo a formação de embriões em blastocisto, que a gente fazia D3 de rotina, então já tem uma diferença importante entre D3 e D5 em relação às taxas de sucesso. A vitrificação também, que é uma técnica da década de 90, mas que não estava em uso, e aí as taxas eram menores com o congelamento lento, né? E hoje a gente já consegue congelar e descongelar com altas taxas. Então foram muitas coisas que aconteceram que a fertilização in vitro teve de melhora nesses vários anos aí, nesses últimos 15 anos especialmente. É, com certeza. Situações que trouxeram até mais segurança, né? Você estava falando dessa questão da vitrificação, né, congelamento lento. Até a gente vem cada vez mais podendo transferir menos embriões por conta disso, né? Porque antes assim, é mais seguro tentar colocar no útero, né? Agora a gente tem mais segurança nesse processo de congelar e descongelar. A biópsia embrionária também, né, que eu não falei. Então a gente tinha biópsia de D3 e os embriões tinham que estar em uma característica específica. O resultado não era tão bom quanto hoje. As próprias técnicas de análise genética eram diferentes. Então hoje a gente consegue utilizar a biópsia de uma forma que seja muito mais segura do que no passado. É, isso é uma coisa que muita gente talvez não saiba, né? Eu sei que a gente fugiu do assunto, mas eu acho muito interessante falar disso. Antigamente fazer a biópsia em D3, hoje é uma coisa que pra gente é tão diferente, né? Inclusive eu sugiro que a gente possa conversar sobre isso em outro momento. Legal. Sobre essas mudanças, né? O que que veio de novo, né? O que que a gente tem acompanhado de novo na reprodução humana, né? É verdade. E por outro lado, como a gente tá falando, muitas coisas evoluíram, mas a gente sabe que infelizmente todo tratamento tem limitações, né? Tanto engravidar espontâneo tem limitações, a fertilização. E pra vocês, né? Que passaram por essa falha, né? Pelo negativo, a gente também tem um monte de conteúdo, né? Não só o podcast que a gente fez, mas a gente já fez live. Tem texto no blog sobre por que a fertilização não deu certo. Então convido vocês pra checarem esse material, que vocês vão ficar mais expertos ainda nesse universo pra preparar pra ter o melhor tratamento possível pra poder chegar na vitória. É verdade, aproveita. Tem muito material bom, principalmente. Bom, então agora a gente vai entrar, de fato, nos fatores que interferem nas chances de sucesso. E eu acho que tem um que todo mundo que tá tendo uma certa dificuldade pra engravidar, e até quem não tá também, já tá por dentro disso, que é a idade da mulher, né? Até porque cada dia mais vem... Que bom, né? Que vem aumentando a conscientização nesse sentido da idade, né? E vocês, mulheres que estão me ouvindo, sabem, né? Porque cai um peso enorme nos nossos ombros, parece que fica aquele reloginho, né? 35, 35, não é? É verdade. Então, por quê? Porque realmente com o passar do tempo, a gente vai ter uma quantidade e qualidade menor dos óvulos, porque eles são aquelas mesmas celulinhas de quando a gente era neném, né? E vem acompanhando a nossa vida. Inclusive, até me antecipando um pouquinho, né? Do que eu ia perguntar mais pra frente, mas do ponto de vista do laboratório, dá pra gente ter alguma noção nessa questão da qualidade também? Dá. Então, tem algumas características desses óvulos que a gente acaba observando no laboratório quando a idade desses é de mulheres, acima dos 37 anos, especialmente, acima dos 40 anos. Uma das principais características é o enrijecimento da zona pelúcida. Então, a zona pelúcida, que é a casquinha do óvulo, é uma membrana externa a esse, ela fica mais dura. E a gente percebe claramente quando a gente vai fazer a ICSI, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Então, no microscópio, a gente percebe que ela tem uma elasticidade maior, é mais difícil de colocar o espermatozoide lá dentro, e é uma das principais características da idade da mulher. A mesma coisa acontece no rétting embrionário. Então, essa mesma característica de enrijecimento pode dificultar o rétting desses embriões, que é necessário pra que ele possa implantar. Então, a idade da mulher, ela impacta especialmente no laboratório quando a gente observa a zona pelúcida dos óvulos. Olha, gente, e inclusive, se você não sabe o que é rétting, se chegou por agora, a gente já fez conteúdo sobre ele, ele já teve no nosso glossário, nos podcasts anteriores, mas basicamente é a aberturinha, né, Marcelo? Como se fosse o piquezinho ali na zona pelúcida pra ele poder sair, né? É, pra sair o embrião, a gente precisa ter o rompimento dessa zona pelúcida, precisa sair dessa casquinha. Então, a gente pode fazer isso no laboratório, através do laser, especialmente, pra que o embrião, ele possa sair, eclodir e implantar. E isso não ser um dificultador pra gravidez. É, e o que é interessante, você vê, tem mudanças que são visíveis, são perceptíveis no laboratório, e tem aquelas que não diretamente, né, porque um dos maiores impactos também que a idade traz é do ponto de vista genético, né, Marcelo? A gente ouve muito falar, né, se você engravidar mais tarde, tem o risco de nascer um bebê com alguma alteração. Só que a gente não ouve falar tanto, se você deixar pra engravidar mais tarde, vai ser difícil, né? E tem as duas questões, né, porque realmente a gente aumenta, né, a proporção de óvulos alterados, de embriõezinhos alterados, e esses embriões alterados não são só aqueles que vão gerar bebês com algumas síndromes também, só que a maioria das alterações são aquelas que acabam parando, né, o desenvolvimento, né? O embrião, ele não vai pra frente, né, ele não continua o desenvolvimento dele. E isso acontece pelo envelhecimento celular. Então, como essa célula, ela é de origem embrionária, diferentemente do espermatozoide, que ele acaba sendo produzido continuamente, são células novas, né, essas células, elas têm alguns problemas genéticos, elas podem ter alguns problemas genéticos, algumas alterações genéticas, que vão afetar esses embriões. Então, eu queria muito no laboratório poder ver ao vivo ali, né, esses óvulos que pudessem ter alguma alteração, e a gente poder já selecioná-los. Mas não dá pra ver externamente a eles, né, morfologicamente, a gente não consegue ter nenhuma, nada que possa nos dar indícios de que aquele óvulo tem alguma alteração genética ou não. Aí a gente tem que realizar a análise genética embrionária. Tomara que um dia a gente possa falar que dá, né? E aí, falando dos avanços, a gente vai falar, não, hoje a gente consegue identificar, mas por enquanto ainda não, né? Exatamente. E aí, pra ter uma noção, assim, gente, de quantidade, de percentual, até os 35 anos, a gente se mantém mais ou menos numa média ali, né, Marcelo? A gente vai formar em torno de 30%, 40% de embriõezinhos com alteração genética. Depois dos 40%, a gente vai pra 50%, 60%, e com o avançado, a gente vai chegar lá nos 80%, 90%, né? Mas lembrando que isso não se reflete num risco de 80% de um bebezinho com síndrome, né? Porque a maioria das alterações não são compatíveis com a vida, né? As síndromes são aquelas alterações que permitem o nascimento, mas elas são a exceção, né? É, o que vai acontecer? Nesses embriões formados no laboratório, a gente tem uma chance maior de ter uma transferência que não vai resultar numa gravidez. É por isso que a análise genética, ela acaba sendo indicada especialmente pra mulheres com uma idade avançada, porque a gente pode saber quais daqueles embriões têm algum tipo de alteração e evitar essas transferências que não vão resultar em gravidez. É. Eu vou me adiantar um pouquinho, mas assim, eu gosto muito de falar disso porque eu gosto da palavra assertividade, né? É a questão da gente ter mais informação, né? O que você falou, não dá pra ver, mas com a análise genética a gente consegue ver. Então, às vezes, a gente poupa um pouco desse desgaste, dessas tentativas, né? Então, é algo que a gente vai também discutir um pouquinho mais pra frente, mas que também tem relação direta com as chances de sucesso, né? Isso mesmo. E falando ainda dessa questão da importância da idade, principalmente da mulher, do óvulo, achei interessante, lembrei aqui da gente comentar também, recentemente a Fernanda Gentil congelou óvulos, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Ficaram porque a gente contou pra vocês no Instagram. E ela fez no vídeo pra conscientização, ela começou o vídeo assim de uma forma bem impactante, né? Porque ela falou assim, olha, até os 30 anos a mulher tem 20% de chance de engravidar. E depois dos 40, cai pra 3, 4%. E realmente, é o que a gente vê, né? Tanto tentando espontâneo quanto no laboratório. E aí, no caso dela, ela inclusive chamou atenção pro congelamento de óvulos, que é algo que a gente sempre fala bastante também. Inclusive, nessa live, se vocês quiserem conhecer, tem até a história da enfermeira, né? Sim. Compartilhando o lado pessoal e profissional, gente. Verdade. E aí, falando, né, dessa questão do óvulo, você já até comentou, mas a injustiça segue, gente, porque assim, pro homem não é a mesma coisa, né? Não é. A gente mantém a produção até ficar mais velho. Então, quem tá pensando engravidar no momento futuro e tal, congelar os óvulos, realmente. É fundamental que tenha esse congelamento pra ter essa chance maior de engravidar no futuro. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando a gente fala dessa questão idade da mulher versus chances de sucesso, a gente falou bastante que ela é relacionada ao óvulo. Então, naqueles casos, por exemplo, onde a gente tem indicação de tratamento com óvulo doado, a gente tá falando da idade do óvulo, que é a idade da doadora. Então, a gente vai ficar naquele cenário das melhores chances de sucesso. Isso eu acho interessante falar, porque às vezes o conhecimento que se tem é a mulher mais velha tem mais dificuldade pra engravidar. E aí, na hora que a gente vai pensar, mas de um jeito ou de outro vai chegar o embrião e não vai grudar. E não necessariamente, né? Porque... Eu não sei se vocês pegaram. Então, a mulher mais velha que vai utilizar, que não tenha óvulos próprios, mas vai usar de óvulos de outras mulheres, né? Que é a ovorrecepção. Então, ela vai receber esses óvulos de outras mulheres, ela tem as mesmas chances de uma mulher mais nova. Porque esses óvulos, né? A gente precisa utilizar óvulos que tenham uma idade de uma idade menor do que 35. Agora 37. É que pra quem não sabe, no ano passado mudaram as regras e a nossa cabeça às vezes dá um nó. É, todos atualizados. Tão menor do que 37. Então, são mulheres mais novas que vão doar esses óvulos pra que essas mulheres que não têm óvulos possam engravidar. É. Agora, tudo bem que pro óvulo realmente pesa um pouquinho mais, mas tem alguns casos de alterações mais graves dos espermatozoides que podem, de certa forma, atrapalhar também, né? O uso dos espermatozoides. Você quer comentar um pouquinho sobre isso da parte do laboratório? Sim, tem algumas anomalias dos espermatozoides. Não só a produção, a quantidade de espermatozoides, mas tem algumas anomalias espermáticas que podem impedir a fertilização. Impedir não, mas podem dificultar a produção de bons embriões. Então, tem um exame que é interessante, que em alguns casos ele é importante de ser realizado, que é a fragmentação do DNA espermático. Então, é uma fragmentação desse DNA. O que é isso? é que o DNA do espermatozoide ele é compactado. Então, pega como se fosse uma corda bem comprida e aí você vai enrolando, enrolando, para caber no dentro do espermatozoide, que é a menor célula do corpo humano. Nesse compactamento dessa corda, né? Desse DNA, podem ocorrer quebras. E aí, isso é o que a gente chama de fragmentação do DNA. E tem algumas situações em que essa fragmentação é aumentada. Seja pelo estilo de vida desse homem, obesidade. Então, tem alguns fatores que aumentam a incidência da fragmentação espermática. E isso pode dificultar a produção de bons embriões. Além disso, aí, obviamente, a quantidade desses espermatozoides. Então, tem homens que não têm espermatozoides e aí tem que utilizar, né, de outros procedimentos para captar espermatozoides diretamente do testículo, através de técnicas realizadas no centro cirúrgico. E basicamente é isso. E a motilidade, né? Que é a questão de como eles se movimentam. Então, isso é observado através do espermograma e tem a fragmentação do DNA espermático que pode ser pedida também pelo médico para observar essa condição que eu mencionei. Então, assim, tem coisas que a gente precisa olhar dos espermatozoides também, né? Sem dúvida. Não é só o óculos, é o espermatozoide que é o experimental. É, e até por isso, assim, a gente precisa saber que o laboratório olha para tudo isso, né? Que tem um critério, né? Só, assim, a título de curiosidade é um caso que agora acho que vai vir a minha mente por um bom tempo, assim. Eu não sei se vocês são familiarizados que essa parte é um pouco mais específica, mas tem casos que o homem tem ejaculação retrógrada, né? Então, em vez da gente conseguir os espermatozoides na coleta, eles acabam voltando para a urina e a gente vai tentar obter ali pela urina, né? Só que aí tem uma série de mudanças. O Marcelo pode falar melhor que eu, muda todo o pH, né? O ambiente dos espermatozoides é diferente. Então, tem todo um preparo, né? Que a gente precisa fazer. Nesse caso, para a gente poder utilizar esses espermatozoides, por que que isso acontece? Na verdade, o canal que deveria sair, né? Sair pela uretra, na verdade, acaba voltando para a bexiga, né? O ejaculado. Então, nesses casos, o homem tem que colher a urina, ele tem que ejacular, mas ele não vai sair nada. Então, ele vai colher a urina depois e a gente vai tratar essa urina para que ela, para que a gente possa especialmente reduzir o pH e a gente poder usar esses espermatozoides. E esse caso que me veio à mente agora para poder comentar com vocês foi justamente porque a gente teve que fazer. Então, se você for olhar, já é algo mais complexo, tem todo um cuidado diferente tanto para a coleta quanto para o processamento do laboratório, né? E a gente não só conseguiu os espermatozoides, quanto ela teve uma resposta excelente, precisou até congelar o óvulo porque agora, como mudou a resolução, a gente só pode injetar oito, né? Então, os demais ficaram guardadinhos e oito óvulos viraram oito blastocistos. Então, para a gente ver que, assim, é importante a gente olhar para isso com cuidado, mas que não é uma questão definidora, né? Nunca é, na verdade, né? Tanto no caso dos óvulos quanto dos espermatozoides, a gente não pode falar assim, ó, vai ser um caso ruim, não vai dar gravidez. Às vezes, e quantas vezes a gente vê embriões com a qualidade não muito boa que dão gravidez? E embriões de ótima qualidade que não dão gravidez. A mesma coisa em relação ao óvulo e espermatozoide. Às vezes a gente pega uma amostra com motilidade horrível, uma quantidade muito baixa, você fala, nossa, que difícil que foi essa injeção. A gente, obviamente, faz as observações sobre isso, sobre a morfologia, né, desses espermatozoides, porque, sim, tem uma correlação com uma menor produção de embriões, especialmente blastocistos. Mas, muitas vezes, a gente se surpreende e a gente consegue ótima resposta. Em alguns casos, você não tem, né? Então, isso pode acontecer, sim. Bom, então, falamos, eu coloquei essa parte pra ficar justo pro óvulo e pro espermatozoide. Então, a gente falou das chances, então, do que interfere a idade da mulher, a qualidade do óvulo, o fator masculino, principalmente quando for muito grave, a questão genética, que a gente até já falou um pouquinho, né, Marcelo? Mas a gente aumenta, realmente, com o passar da idade e aí vem a disponibilidade da análise genética, como a gente acabou já comentando, pra trazer mais assertividade. Falando em exemplo, eu gosto muito de dar exemplo porque a gente consegue se situar um pouquinho melhor, né? Eu tive um casal, um tratamento, eu não lembro agora se eram 35 ou 36 anos, mas, assim, teoricamente, da mulher, né? Teoricamente, uma idade favorável, onde a gente se mantém ali próximo daquele platô dos embriõezinhos alterados, né? E, no total, ela precisou fazer mais vezes porque, como tem a mudança da resolução, a gente só pode injetar esses oito, então a gente foi formando parceladamente de acordo com a evolução, né? Mas, no total, ela tinha 15 óvulos maduros, ficou com oito blastocistos no final desses oito, dois eram saudáveis, eucloides, né? E os outros seis, não. Então, se a gente for imaginar, às vezes, um cenário sem essa análise, talvez seriam muitas transferências que trariam um caminho mais longo, uma sensação de luto maior, né? É, sim. O que a gente pode aprender com isso, especialmente? Que não necessariamente é a quantidade. A gente, muitas vezes, pode dispor de algumas técnicas pra gente poder ter uma maior qualidade ou a gente ter um melhor resultado por transferência, nesse caso, né? Se a gente não fizesse realmente a análise genética, a gente teriam várias transferências e com isso vem frustrações, né? Sobre o negativo, o impacto financeiro e emocional que tem que ser levado em conta. Exato. Então, assim, não é que ela seja a garantia de sucesso, né? O embriãozinho é o mesmo, né? Analisando ou não. Mas a gente traz mais seletividade mesmo pra aqueles embriões que vão ter a chance de chegar, né? A útero. Sim. O time-lapse, por exemplo, a gente tava falando ah, mas não tem nada que a gente possa saber se o embrião tem um maior potencial de dano genético. O time-lapse, ele tá em estudo já há um bom tempo, mais de 10 anos, ainda não tem nada que comprove a melhor utilização dessa técnica, né? Dessa tecnologia. Mas uma das coisas é saber se no desenvolvimento embrionário a gente consegue saber se aquele embrião tem um potencial maior ou menor de ter algum problema genético. Então, tem alguns estudos sim que mostram que dependendo da forma como o embrião ele desenvolve a gente pode ter embriões que tem uma propensão maior a ter algum dano genético. Bom, e a gente falando dessa questão de embriões, de assertividade, quantidade e qualidade, outro fator que interfere também é o número de óvulos, né? Principalmente a reserva ovariana da mulher. Justamente por quê? Porque se o nosso objetivo a gente precisa de um embrião bom, de um embrião viável, tendo mais embriões, a tendência é que a nossa chance seja maior de ter pelo menos um ou outro que sejam bons embriões, né? Então, aí entra o impacto mais uma vez da nossa idade, mulheres, mas também do cuidado aos protocolos de estimulação, né? A atenção de como é que está sendo a resposta, então, a periodicidade dos ultrassons, saber, né? A real necessidade individual, né? Do tratamento para a gente potencializar aquele ciclo, né? O nosso objetivo é buscar o melhor ciclo possível, né? Exatamente. E no laboratório, apesar da gente estar limitado à injeção de oito ovos, à produção de oito embriões, né? Pela resolução, mas a gente ter mais ovos permite que a gente selecione aqueles ovos que tenham a melhor morfologia para fazer esses embriões. Então, mesmo que a gente tenha dez, doze, quinze, a gente não possa nesse momento injetá-los todos na mesma forma, no mesmo momento, né? Da fertilização, mas que a gente possa selecionar aqueles oito melhores para que a gente possa fazer os embriões e ter uma maior chance de sucesso. Olha só, tá vendo? Bom, e eu acho que outro fator interessante, a gente já falou, né? A questão da qualidade do embrião, né? Quantidade entra nessa questão de número de óvulos e tudo mais, mas a qualidade do embrião, inclusive, a gente já fez um podcast só sobre isso, né, Marcelo? Faz bastante tempo, era até no formato antigo ainda. É, então, não nos caras lá. Pois é, inclusive, a gente já fez live também, com você mostrando todas as imagens de todas as classificações. Muito legal, gente. E dessa questão da qualidade, a gente sabe que tem os nossos fatores inerentes, né, a nossa biologia, mas tem alguma coisa do ponto de vista laboratorial que pode tentar impactar na evolução dos embriões? Sem dúvida. Como eu falei, né, várias tecnologias surgiram e hoje a gente tem embriões melhores, né, para transferir, a gente tem um resultado melhor e isso por conta da qualidade laboratorial. Então, os meios que a gente utiliza, a tecnologia dos meios, os melhores meios, os materiais, tem materiais que são fundamentais para que a gente possa ter um melhor resultado. Então, tem opções no mercado que a gente possa utilizar, mas tem materiais que impactam. Por exemplo, o óleo, o óleo é um dos materiais mais importantes do laboratório. Então, um bom óleo para cultivo embrionário, o óleo é, para que serve, né? Então, vou falar também, porque onde vai o óleo, né? Mas vai o óleo... A gente estranha, né? A pessoa não vai imaginar, né, onde que vai esse óleo. Então, é o seguinte, para cultivar o embrião, tem várias formas, né? Mas, normalmente, a gente usa uma plaquinha, tipo uma placa de pedra, só que ela é de um plástico, né? E tem que ser um plástico todo especial, tratado, estéreo, embriotestado, justamente para que ele seja bom. Tem vários tipos de plástico, né? Assim como existem várias marcas de potinhos, mas tem uma especial em casa que as pessoas gostam muito, especialmente as mamães, que é, tem uma marca, vou falar que não está sendo patrocinado, mas é o Tupperware. Entendeu? Então, existe o Tupperware, existe os outros. A mesma coisa em relação ao material do laboratório. Quem lida com os potinhos de casa sabe da diferença de qualidade no Tupperware, para o cuidado com o alimento e tudo mais, mas é uma coisa no laboratório, né? Então, tem a plaquinha específica, mas o óleo, ele vai ali, né, em cima dessa placa, ele vai para cobrir as gotas onde a gente coloca os óvulos. Então, o meio é onde o óvulo, o embrião, né, a amostra vai ficar, e o óleo, ele vai por cima, ele serve para várias coisas, né? Mas, ele é para a proteção daquela amostra. Ele serve para manter o BH, para manter a gota sem evaporação, para não perder água, tem o benefício dele ali, manter a temperatura e tudo mais. E evitar a oxidação também dessas células que impactam o desenvolvimento embrionário. Então, estou falando de alguns materiais que são importantíssimos, o óleo é um desses, o tipo de catéter que se usa, e o controle de qualidade do laboratório, não pode deixar de fora, né? A gente tem um controle muito rígido no laboratório, desde o comecinho, isso é a nossa origem embrionária do laboratório, que é o cuidado com as condições de cultivo, a condição daquele material. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o controle de qualidade do laboratório. O que é isso? É como deixar tudo pronto para que o procedimento aconteça. Entendeu? Então, não é só ter o procedimento sendo realizado, mas é como a gente organizou para que ele pudesse acontecer. Então, é a limpeza do laboratório, o controle de ar, a da iluminação, de partícula, o controle das pessoas que estão atuando, o treinamento dessas pessoas, a reciclagem dessas pessoas. Então, o laboratório, ele tem que funcionar muito bem, e se ele funcionar muito bem, ele vai ter resultados melhores. Esse é até um próximo ponto que eu tinha colocado, que realmente, a qualidade dos processos laboratoriais interfere diretamente, na sobrevivência dos embriões, em tudo, na evolução. Eu só gosto também da gente enfatizar que, assim, a gente é um critério, a gente falar em qualidade embrionária, é um critério de predição, mas não de definição. Às vezes, a gente vê embriões lindos que não conseguem implantar, e, às vezes, aquele de categoria inferior, que estava ali mais lento, é o embrião que vira o neném, já nasce sofrendo bullying. Então, a gente tem várias histórias dessas para contar. Às vezes, transferiu embriões lindos no início, porque a gente vai tentar transferir os melhores primeiros, primeiro, e o que implantou foi aquele lá, o último escolhidinho que era para ser, não teve jeito, né? É verdade. Mas a produção de embriões é um indicador importante para o laboratório, a produção de blastocisto é um indicador importante no laboratório. Então, a gente espera aí que mais ou menos metade dos embriões de D3 cheguem a D5, ou seja, embriões que estão em estágio de clivagem cheguem no estágio de blastocisto. E se isso não acontece, a gente tem que observar o que está acontecendo no laboratório, porque pode ser, sim, de causa laboratorial ou de manipulação, então, alguma coisa pode estar acontecendo. E essas taxas são monitoradas, né? Constantemente. Precisam ser reportadas também, né? Seja pelo profissional, qual o profissional que está acompanhando aquele caso, para a gente observar se tem desvios entre profissionais e também entre técnicas e também entre... A gente analisa tudo, né? O material que a gente está usando e tudo mais. É. Outro fator que a gente sempre fala, né? Isso em vários episódios, a gente já falou bastante também, mas é porque realmente interfere na nossa vida, né? São os nossos hábitos, né, Marcelo? Então, alimentação regular, sem excessos, evitar o excesso de álcool, evitar cigarro, né? Evitar cafeína em excesso. Por isso que, assim, eu já sou mulher, né, gente? Se eu ainda ficar tomando essa xicrona de café várias vezes... Não, é água. Então, tudo isso interfere diretamente, né? Na reserva ovariana, na produção dos espermatozoides. Então, quanto mais a gente buscar, né, levar uma vida saudável, isso vai melhorar como um todo e pensando em uma mudança a longo prazo, né? Não é que a gente vai fazer isso aqui um, dois meses e depois eu vou fazer o tratamento. Na verdade, são coisas concomitantes, né? E que a gente vai ter que manter pro resto da nossa vida, né? É verdade. Como eu falei da fragmentação do DNA espermático, né? Então, se você mudar o seu estilo de vida, você pode alterar o resultado de um exame, obviamente, né? Isso se sabe por outros exames, mas no caso do espermatozoide, a gente observa. Então, quando a gente pega um exame alterado e há uma mudança de estilo de vida, de cuidado, a pessoa emagrece, ela começa a se alimentar corretamente, ela produz menos espécies reativas de oxigênio e isso acaba interferindo na produção, na qualidade desses espermatozoides. É, então, isso é um fator pra gente levar em consideração também quando a gente estiver programando uma gestação, programando um tratamento, pra gente estar atento a essa parte, né? Isso mesmo. Bom, eu tinha colocado aqui do laboratório, mas como o laboratório participa de tudo, a gente acabou já falando dele em cada uma das etapas, acho que ficou até mais legal porque a gente foi entendendo, né? Dos óvulos, dos espermatozoides, dos espermatozoides, da evolução dos embriões, mas é um fator importante pra gente considerar. E esse último aqui eu coloquei por minha conta, que o fator mais importante, né, na minha opinião, pra gente pensar no sucesso é a gente não desistir, né? E falar desse jeito é dizer assim, que a gente muitas vezes vai precisar buscar ajuda, então, que a gente esteja diante, né, de uma equipe, de pessoas que entendam a situação, que sejam transparentes, que tragam segurança, que tragam tranquilidade, porque em nada na nossa vida a gente tem certeza de nada que vai acontecer, né? Então, como a gente não pode ter a certeza do final, que a gente tente o melhor meio possível, Exatamente. E isso traz uma força maior pra nós, pra que a gente continue tentando, né? Recentemente, algumas semanas, um casal muito querido, que a gente já tinha feito, eu não lembro agora se foram três ou quatro transferências, eu acho que foram quatro, e um cenário muito favorável, ela muito jovem, com ótimos embriões, e não implantava, a gente fez outros exames, todos normais, e recentemente ela engravidou, e ela falou uma frase que é bem comum, mas que me pegou, assim, no jeito que ela falou, que ela falou assim, doutora, chegou a minha vez. E eu achei interessante, que assim, isso mostra que ela sempre soube que a vez dela ia chegar, ela só demorou pra chegar, mas ela chegou. E eu acho que é isso, né? Assim, é a gente ter a fé, a perseverança, mas pra isso a gente precisa também de um fortalecimento, né? De uma equipe por trás, de um apoio por trás, né? E confiar, as nossas taxas de gestação têm as suas limitações, mas elas são cumulativas, buscando, né? Um local que te dê segurança pra prosseguir, acho que faz toda a diferença pro sucesso, né? Sem dúvida, tem a confiança do caminho que você tá escolhendo, realmente. O resultado desse caminho a gente não sabe, né? A gente tem as taxas médias, mas confiar onde você tá, o que você tá fazendo, nesse caminho que você escolheu. E falando do laboratório, mas não só do laboratório da clínica, o nosso compromisso é esse, né? Da gente tentar entregar o melhor caminho no laboratório, fazer de tudo o que é possível pra que isso possa, de uma certa forma, interferir positivamente no resultado final. Então por isso que eu falo da qualidade, né? Especialmente no caso do laboratório, porque ela pode impactar. Pode não ser, pode não impactar tanto, mas às vezes um pouco a mais que você faz já impacta no resultado de alguém. Sim. Então essa é a preocupação nossa sempre. É. Que a gente tenha o melhor caminho possível, né? O melhor tratamento possível porque a vez vai chegar. Bom, vamos agora então pra parte final. Quem não sabe, a nossa parte final é o glossário. O Marcelo já deu um spoiler do nosso glossário, gente, mas não tem problema, a gente fala mesmo assim. Então é uma parte onde a gente vai detalhar às vezes aqueles nomes difíceis que a gente tem na reprodução humana, mas explicar de uma forma mais simples, né? Tá bom. E a palavra que eu vou pedir pra você explicar hoje é zona pelúcida. Perfeito, zona pelúcida, né? Você pensa em algo peludo, mas não é nada peludo. Ela talvez até seja peluda. Eu vou falar, então vou adicionar um termo pra gente poder, já que eu falei o que é zona pelúcida antes, que é a casquinha, eu vou acrescentar as células do cúmulos. Então aí fica legal, a gente não perde no conceito. Então elas vão na pelúcia e a casquinha do óvulo e se a gente for colocar o pelo dela seriam as células do cúmulos. São células que aderem a ele, não são pelos, tá gente? Tô brincando. Mas são várias células. As células que ficam em volta da célula do cúmulo. Quando a gente capta o óvulo do ovário, a gente leva pro laboratório, aquela primeira imagem, quem já passou pelo tratamento deve ter visto essa imagem na recuperação, porque a gente tira a foto, manda, aí o médico mostra pro paciente, aquela foto, aquele monte de óvulo ali, então são aquelas células que ficam em volta daquele óvulo ali, são as células do cúmulos e mais abaixo delas, mais central no óvulo, o que protege o óvulo ali é a zona pelúcia, é a casquinha. Excelente! Bom, vocês gostaram da explicação, né? É bom o professor, aqueles professores que prendem a atenção, que você dá risada, né? Pra lembrar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né, do que interfere da parte clínica, da parte laboratorial, se ficaram outras, a gente aguarda e-mails, comentários, directs, se vocês quiserem outros temas, se vocês quiserem falar desse novo formato, eu particularmente tô amando, não sei você! Eu falo bastante, pra quem tá ouvindo pelo Spotify, então tá só ouvindo, pode perceber assim, pô, não mudou muita coisa, mas é que a gente tá gravando as imagens, né, então a gente pode assistir agora a gravação do podcast. Bom, muito obrigada, Marcelo, pela sua contribuição e a gente se vê no próximo podcast. Eu que agradeço, obrigado e até mais. Tchau, tchau!